Viva a torcida da Pantera! Série D do Campeonato Brasileiro. Diante da torcida, o Democrata venceu a equipe carioca do Resende por 2 a 0. O time valadarense já classificado aí, ó. Chegou aos 24 pontos e ainda tem mais uma partida nessa fase. Aí sim, hein? Balança, Pantera! O dia amanhece e te oferece de brinde 24 horas. Para aproveitá-las, cada uma a sua maneira, basta respirar. Você que me ouve agora, o que faz com este presentão diário? O Ronaldo despertou no domingo e resolveu usar as horas que são dele por direito embarcando num ônibus. O destino? Aquela saudade de outra época. Ele saiu de Itaquera, em São Paulo, e viajou quase mil quilômetros para desembarcar em Governador Valadares depois de 45 anos longe. O objetivo? Assistir a um jogo do Democrata. São as tais loucuras de amor, né, gente? Não dá para contestar. O Democrata está na Série D, está evoluindo, está indo mais longe, já está classificado para outra fase e tal. Aí deu um estalo, eu estava em casa ontem e falei, não, vou para Valadares, vou rever meus amigos. Fui no bairro São Pedro lá, encontrei alguns amigos, tem uns aí. Falei, se apareceu, não sei o quê. Aí eu falei, vou lá ver o Democrata. É uma paixão que não morre. Eu acompanho pelas redes sociais e aquela ansiedade, sabe? Eu falei, não, eu tenho que ir lá assistir o jogo. Ingresso na mão, camisa da Pantera cor de raça no peito. É hora do reencontro entre o apaixonado e a paixão. O time Fluminense chegou primeiro com este chute de Giovani, mas a bola passou pelo lado esquerdo sem assustar o goleiro Gleicom. Em seguida, foi a vez de Emerson acertar a bochecha da rede, só que pelo lado de fora. Ufa! Mas a jogada que conquistou mesmo no primeiro tempo foi esse ensaio na cobrança de bola parada. Luan ou Nael? Quem vai? Vai Luan! A sorte caminhou com a bola e a direção foi o fundo do gol. 1 a 0 Pantera. Se o tempo passava, o brilho do Luan... Ah, esse não. Ele invadiu a área na velocidade e cruzou forte para trás. Uma dose de categoria e dá-lhe um toque de letra. Mais precisamente G, de Golderson. E a bola na rede para o segundo do Democrata. Os primeiros 45 minutos terminaram assim. Será que o Ronaldo, aquele torcedor viajante, ficou feliz? Bora conferir. Era essa a festa para o segundo tempo. E ele veio. O Rezende chegou primeiro, com Emerson pela esquerda. Só que o Bandeirinha flagrou o impedimento na jogada. Daí em diante, o ritmo caiu, com paralisações para atendimento médico e substituições. Aos 22 minutos, uma cena lamentável. O lateral esquerdo Douglas, do Rezende, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Ele não aceitou a decisão do árbitro e precisou ser contido pelos companheiros. Foi necessária a presença da polícia militar em campo para que o atleta deixasse o gramado. Os ânimos foram acalmados e o jogo seguiu. Muito truncado, é verdade, com alguns chutes para fora da meta e faltas. Várias faltas. Uma delas foi nesta jogada. Igor Bolt foi o encarregado da cobrança, mas sem sucesso. Minutos antes do jogo acabar, ainda deu tempo do goleiro Gleico mostrar a que veio e fazer esta defesa. E do Rezende ter uma última tentativa em cobrança de escanteio. Mas não teve jeito. A noite terminou com celebração no estádio José Mamu de Abas. Com este clima, a torcida apoiou a Pantera, já classificada para a próxima fase do Campeonato Brasileiro Série D. Mas ainda existe uma luta para o Democrata dentro do Grupo 6. A equipe pode ser vice colocada da chave e chegar com mais moral às oitavas. Para isso, o desafio é vencer o Santo André no próximo domingo, às 3 horas da tarde. E torcer, dar aquela secadinha básica para que o Atletique de São João del Rey não pontue no único jogo que ainda resta. Tudo isso, claro, sem pressão. Nós temos um jogo contra o Santo André agora, lá em São Paulo, onde nós vamos ver quem é que vai ter condição, como é que vai estar a situação. A gente não vai deixar de fazer o nosso trabalho. Nós estamos classificados? Estamos. Hoje nós praticamente fincamos raiz aí na terceira colocação. Temos uma partida contra o Santo André duríssima, fora de casa. Mas o objetivo grande desse jogo é dar ritmo para quem precisa pegar ritmo. Tem jogadores chegando, tem dois aqui, não sei se foram apresentados para vocês ou não. É uma situação que eles vão apresentar. Tem mais um chegando agora de madrugada. Tem mais um outro que estava faltando, que é um zagueiro para repor para o lugar do GB. Um contra o Zagueiro que vem com ritmo, estava jogando. Deve chegar agora, mais tardar, até na quarta-feira. Então a gente está ainda dando ritmo para quem está voltando de lesão. Melhorando o padrão de jogo a cada jogo. O lateral direito Luan, destaque do jogo, foi a entrevista coletiva. E não segurou a emoção diante da maravilha de noite de segunda-feira que viveu. Estou muito feliz. É isso. A gente conversou muito. Venho trabalhando muito. Ontem no treino, eu fiz um gol desse jeito e hoje fui feliz de novo. Treino, treino é jogo. Agora, a gente sabe que revisitar o passado pode ser arriscado demais. No entanto, essa visitinha aqui vale a pena. É uma coisa que está no coração, está gravada. Como é que fica o seu coração hoje com a vitória do Democrata? Ah, eu não tenho noção ainda. Eu sei que vai acelerar. Agora já está acelerado. Agora já está acelerado. Qual o placar? 2 a 0. 2 a 0 contra o Rezende. Está bom demais. E é profeta também, Lamoni. O homem acertou tudo. É lá de Itaquera, hein? Você sabe o que é Itaquera, né? É lá no Corinthians aí, ó. Viva a Pantera! Chegaram mais quatro reforços aí. Vamos aguardar. Nossa equipe, a produção está sempre atenta aí. O pessoal for apresentar os reforços novos, mandar aí o release para a turma, né? É, sejam bem-vindos aí, Pantera. Foi o treinador que falou. Chegando quatro reforços aí. Chegando quatro reforços aí.